Palavra de Deus, meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá queridos, eu retorno mais uma vez para compartilhar com você um pouquinho da Palavra de Deus, do amor do Senhor Jesus. Meditamos hoje em Números capítulo 23, versículo 19, que diz assim, Meus queridos, todos nós sabemos que o homem é cheio de falhas e sujeito a erros, mas com Deus tudo é diferente. O que ele promete, ele cumpre. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, certa vez disse que Deus escreve com a pena que nunca borra, fala com a língua que nunca erra e age com a mão que nunca falha. Sabe querido, com certeza não é fácil entender que os planos de Deus estão se cumprindo. Se olhamos ao redor e vemos só perseguições e lutas, porém meu querido, eu preciso te lembrar que para José chegar a governador do Egito, primeiro teve que experimentar a luta dentro da própria casa, a perseguição e a inveja dos irmãos, que para Davi assumir o seu trono como rei, antes teve que matar ursos, leões, gigantes e fugir de Saul. Em sonhos, Deus fez promessas para José e todas elas ele cumpriu. O Eterno prometeu um reinado sem fim para os descendentes de Davi e cumpriu, como diz as Escrituras, em Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 33. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Querido Deus, cumpre todas as suas promessas. Ele não mente e nunca falha. Porém, entenda que existe um que fará tudo para que essas promessas não se cumpram em sua vida. E o nome dele é Satanás. Ele lançará dores e decepções para você parar no meio do caminho e desistir antes do tempo de Deus se cumprir em sua vida. Portanto, meu querido, resista às perseguições, às dores, ao choro, enfim, mantenha-se caminhando de cabeça erguida, confiando nas promessas de Deus e colherás cada uma delas para a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero orar com você, Pai Soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Nós, às vezes, Pai, prometemos algo e falhamos, mas o Senhor nunca falha nas suas promessas. O Senhor cumpre cada uma de suas promessas. O Senhor nunca ficou devendo nada para ninguém, Pai. Portanto, ó Deus querido, aqueles que estão desanimados, olhando somente para as lutas e perseguições e não enxergando solução ou a mão do Senhor em tudo isso, ó Pai, Abra os olhos de cada um desses, Pai, e mostre a eles que, com perseverança e fé, as tuas promessas se cumprirão. Eu entrego cada uma dessas vidas nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido, Deus tem promessa para a sua vida, Ele cumpre, Ele não deve nada a ninguém. Apesar de todas as circunstâncias, confie em Deus. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.